Fala, molecada! Geração Gamer, chegando mais um episódio pra vocês de Bomba Pet na nossa Master League com Mengão. Na classificação estamos rumo à liderança, tá tudo embolado. G3 são os três primeiros e únicos que vão pra Libertadores, mais o campeão da Copa do Brasil, que é realizado ao final da temporada aqui no Bomba Pet. Mas, cara, a gente quer o título. Vamos pra cima. Estamos três à frente do Fluminense e dois atrás do líder Palmeiras, empatada com o Ceará. E já estamos aqui, rapaziada, pra começar esse episódio diretaço com jogaço contra o Ceará, mano. Um segundo colocado. E o Cristiano Ronaldo vai pro banco hoje e Gabigol tá recuperando a vaga de titular, uma vez que o Robozão tá se aposentando nessa temporada e o Gabi tá metendo gol. E outro detalhe, o Marinho é a nossa válvula, mas pra um segundo tempo, muita gente pede ele como titular. Mas, no momento, o Everton Cebolinha tá nessa vaga. Então aí, ó. O vacionando a torcida, o apoio tá supremo pra essa partida. E você também, né? Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. Link na descrição. Tá maneiro, uma série violenta de DLS 22, meu parça. Arrascaeta, Gabi. Olha o Arrasca passando, Gabi tocou, vamos arrascar, bateu, voltou no Gabi, sem goleiro! Gabigol! Gol do Flamengo! Gabriel Barbosa vai pra rede, meu parça! Sem dó nem piedade! Ele tá mostrando porque voltou a ser titular desse time e barrou o poderoso Cristiano Ronaldo. E não tá impedido? Não tá? Tava sim, cara. Pode levantar a bandeira. Pode levantar o juiz. Cara, o juiz não deu impedimento nesse lance, ainda bem que não foi gol. É aquele esquema de sempre, né? Vamos botar o nosso motorzinho pra tentar resolver. Vamos improvisar, aliás, botar o Everton pra esquerda. O Bruno Henrique tá muito cansado. E vai Marinho, então, na parada. Bola pro Gabigol. Já tenta o parça ali, na moral, pro Arrascaeta. Vamos limpar. Arrasca não, Arrasca. Opa, foi falta, hein? Falta pro Flamengo. Arrascaeta bate bem dali. Preparou o Canudo! Bola toca na rede, mas não dentro. Vidal ganhou bola ali pro Cebolinha. Tá passando o Gabi. Aí o Arrascaeta do lado. O Marinho já disparou. Bota o mínimo e insiona a velocidade. Ele encara, ele traz. Aquela jogada aqui, ele é bom demais, mas preferiu o toque no Mateuzinho. Limpou de novo. O Gabi tá sozinho. Ah, cara. Chuta mais... Toca mais forte, Mateuzinho. Tá na pressão ali. Saída de bola do Bozão. Ah, caraca, velho. Sobrou pro Gabi. Era só tocar pro lado. Tinha um companheiro ali sozinho com o gol aberto. A gente não pode perder o gol à toa como a gente perdeu ali. Aqui o Ceará vem tentando buscar o empate. Na linha de fundo eles estão. Fabrício e Bruno. Vai Vidal na sobra. Tenta de carrinho. É, afasta essa jogada. Bola lá no goleiro Santos. Dele pro Felipe Luiz. Vamos sair de boa. Só de pé em pé. Vidal já viu arrascar. Eita, boa. Arrasca, eita. Esperou a bola passar, cara. Segue o lance aí pra gente. Vamos, vamos. Arrasca agora. Olhou pra... Ai, caraca, velho. A gente tá errando todos os passes possíveis. Acabar o jogo no Maraca 1x0, hein. Vamos tentar mais uma jogada. O passe não tá saindo bom hoje com o Arrasca, eita. Vai dar outra possibilidade do Vozão tentar o empate. E Juizão tá dando falta. Duas alterações no Ceará pra ir pro tudo ou nada. Já nos acréscimos. Pode ser a última chance dos caras. Aí marcação bem precisa do João. Pro Arrasca, eita. Pro Gabi, ah, cara, eu tô tentando lançar. Ele chutou em cima do cara, mano. Na moral, mas fim de papo. A gente vence o jogo com um gol decisivo do Gabigol. E olha onde tá o Everton Ribeiro, cara. Tá no Ceará depois que a gente vendeu ele. Tu tá maluco, hein. Assumimos a vice-liderança do campeonato. Mas agora temos o Galo, o Atlético Mineiro, que tá numa má fase. Estão em sexto. Perderam o último jogo. Estão saindo de longe até dar uma vaga pra Sul-Americana daqui a pouco. Fortaleza, São Paulo e Cuiabá estão caindo pra Série B. Olha o seguinte, pra essa partida a gente tem vários jogadores cansados. Inclusive o Rodrigo Caio, mas vamos manter. Mateuzinho ali, todo mundo. Porém o Bruno Henrique vai sair. A gente deixa o Everton ponta direita, esquerda. E vamos começar, cara, com ele. O mais pedido por vocês, Marinho. Michel tá ali no banco, Cristiano também. Vamos deixar o Luan Cândido também, né, no lugar do Felipe Luiz pra dar um descanso pro vovô. Agora na direita a gente não tem opção. E o Cavani tá prestes a ser apresentado aí no Flamengo. Ele chegou de fato, porém segue lesionado. A estreia dele é uma incógnita. Pode ser, inclusive, no episódio de hoje. Ou, de repente, no próximo. E a gente tá negociando, sim, o Pedro. Já que o Cristiano também vai se aposentar. Vamos ter o Cavani e o Gabigol. Já tem chegada aí do Ademir. O João Gomes marcando. Rodrigo Caio não tira outra sobra. Agora sim, bota no chão Vidal. Boa bola, o Marinho disparou. O Gabi já viu, tocou. Vamos, minimício, vamos, Marinho, vamos, Marinho. Bota a velocidade, marcação é veloz também, mas deixou no chão. Minimício no ataque ainda. Ah, cara, tá complicado, né? Ninguém dá opção. Bola pro Matheusinho. Devolveu no Marinho. Olhou pro meio, é o Arrasca. Limpa essa jogada. Tá complicado, velho. Tá difícil. E a jogada ali pela linha de fundo. Cruzamento. Vidal completando. Bola sobrando de novo com o Galo. Vamos apertar, cara. Chega todo mundo. Bota a cebolinha também. Aí fechando até o Marinho ali, mais recuado. Todo mundo preparado pra roubar essa bola. O Galo chega a batida. Santos e o Matheusinho no rebote. Sai jogando. Outra bola do Galo. Caraca, moleque. Vai deixar não, né? Vamos tirar a time. Fabrício Bruno. Bota ela no chão. Vidal. Aí com a Rasca. Esticou no minimício. O Gabi já pediu. Recebeu. Aí ele deu falta, velho. Ele deu falta do Marinho. Vai entender esse juiz. Tem um toque ali. Rodrigo Caio. Luan Cândido. Aí o Marinho. É agora. Vamos Arrasca. Vamos Arrasca. Limpo. O primeiro abriu. Espaço. Vem Arrascaeta. Pode experimentar. Dali. Pegou mal demais. No perigo. O Galo chegou. Bateu na trave. Bola explode na trave. Parece que o Santos tocou nela antes. Luan Cândido aperta ali. Lateral pro Galo. Jogo tá bom. Na verdade, lateral é pra gente melhor ainda. Fabrício Bruno. Já botou Arrasca. Everton Cebolinha. Dominar essa. Ah, cara. Tinha um dois. O Marinho e o Gabi. E a gente errou o passe, cara. Aí termina o primeiro tempo. Opa. Ô, marcação. Ô, marcação. Bugou ali o Rodrigo Caio. Só sobrou o Mateuzinho. Segundo tempo já tá rolando. E o Galo quase faz um a zero. Aí bola no Cebola. Vamos lá. Vamos que é tua, Luan Cândido. Levantou pra vermelho, cara. Levantou ali pra vermelho. O árbitro chega. Até deu lag. Cartão amarelo pro cara que parece o Lewandowski, mano. A cara dele é a cara do Lewandowski. Dá um replay aí no vídeo. Caraca, mano. Que bizarro. Vamos bater essa rápida Vidal já com ela. Tocou pro Arrasca. Chamou de tabela o Cebola. Cara, vai Cebolinha. Vai Cebolinha. Lançamento vai ficar cara a cara, Luan Cândido. Ah, o que que o Santos tá fazendo ali, mano? O que que o goleiro Santos foi fazer ali? Sinceramente. Olha só a jogada, cara. E ele pulou pro outro lado ainda fora da bola. Que bizonho, Santos. Te falar, mano. Aí complica. Agora vai ficar difícil, mas a gente não desiste nunca. Flamengo vem com tudo. Bola pro Gabi. Protegeu dentro da área. Ele tá. Vai tocar pro Arrascaeta. Pela sobra no Vidal. Adiantamos muito, muito. Vidal, Arrascaeta. Vidal de novo. Marinho. Ah, cara. Ai, mano. É muito bugado essa marcação adversária. Os caras do nada tomam a frente. Bota no chão. Vamos lá. Vidal pro João Gomes. Adiantou no Arrascaeta. Limpa o primeiro. Traz ela. Arrasca. O Cebolinha tá pedindo. Tá sozinho. Já dominou. Vamos limpar. Limpou. E agora Cebolinha olhou pro Arrascaeta. Vai fazer o gol. Bateu pra fora. A jogada foi boa. E tem bola lançada pro Marinho pra encarar a marcação. Passou bonito. Vai Marinho. Bateu. Goleiro. Deu rebote. É contra. É gol do Flamengo. Empata o jogo no gol contra do Zagueirão do Galo. Na jogada toda. Na jogada toda. Cara. Fora de casa tá de bom. Maracanã de volta agora. É pra encarar o Fortaleza. A gente segue na busca do Palmeiras na cola dos caras. Tem bola rolando. Quatro pontos do Verdão agora, né? Que eles venceram de novo. Fortaleza acelera. Rodrigo cai. Ah, cara. Foi na bola, velho. Foi na bola. Ele deu falta. Olha o Maicon. Rede. É gol do Fortaleza. Cobrança de falta perfeita. Arrascaeta. Trouxe ela. O goleiro vem saindo. Arrasca. Pediu o pênalti ali. Vai BH. Vai Gabigol. Todo mundo pressionando. Agora vai ser assim até o fim do jogo. Tá na hora, né? Ele vai se aposentar, mas ainda não. Então vamos meter robozão nessa parada. Vai tirar um zagueiro. Vai Rodrigo Caio muito cansado. E Cristiano Ronaldo vai para o combate. Tem bola para o Fortaleza. Limpou o João Gomes. Cruzamento. Felipe Luiz recua de cabeça ali para o Santos. Felipe Luiz desarmou. Já tocou no Cristiano. Agora são quatro atacantes. Esticada na moral para o Cebolinha. E ele vem. Acelera Everton. Linha de fundo. Chegou para tocar para trás, cara. Adiantamos demais. Opa, ganhou o time. Olha o Cebolinha dele para o Gabi. Gabi no Bruno Henrique. Devolveu para o Cristiano. Que joia! Gol do Flamengo. Empata o jogo. CR7. Vai para a galera. Olha a tabela. Gabi, Bruno Henrique, Bruno Henrique. Cristiano Ronaldo. Tabelou bonito esse time, hein? Vamos em busca da virada agora. Abre-se o Bruno. Faz o desarme. Vidal completa aí para o Bruno Henrique. Vamos achar espaço. Não teve. Mas bola ainda está com a gente. BH para o Gabi. É agora, Gabi. É agora. Ah, caraca, mano. O carrinho ali foi na bola. Opa. Cristiano. Valeu a força. Valeu o esforço. Tomou essa. Tocou. Aí para o Arrasca. Nossa, enfiada de bola ali. Ia deixar alguém sozinho. Eu tenho certeza. Mas ela não passa o Ceará. O Fortaleza, aliás, vem de contra-ataque. Ih, o cara tentou driblar. O Vidal acabou deixando a bola para trás. Ajudou o Flamengo. Vem Cristiano Ronaldo. Bota ela lá na frente. O corte ficou na saudade. Robozão neles. Olhou para trás. O tapa no Arrasca. Eita. Marcação chega igual Ninja. João Gomes toma também. Esse marca muito. Aí bola para o Vidal. Já traz. Everton Cebolinha. O toque no Gabigol. Já viu o Bruno Henrique. Enfiou ela no Cebolinha. Era lá no BH, mano. Cristiano. Ih, passou. Sobrou para o Gabigol. Já bota na frente. Gabi. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Não, Gabi. Que isso? E acaba o jogo, mano. Um empate no Maracanã. Mais um tropeço aí no campeonato. A gente teve uma bola com o Gabi para virar o jogo. Mas não foi dessa vez. Cada dia que passa, cada partida que vai, a gente fica mais distante do título. Agora temos a Libertadores da América. Aí, no Brasileiro ficou realmente praticamente impossível, né? Está chegando na reta final. O Palmeiras abriu seis pontos fora o saldo de gols. Eles não perdem. Simplesmente eles não perdem. A gente tem que focar, é claro, em manter pelo menos o G3 para garantir a próxima vaga na Copa Libertadores. Copa essa que a gente vai para o primeiro jogo das semifinais agora contra o próprio Palmeiras. É jogaço, velho. E do outro lado tem River versus Boca. Outro jogaço. E olha o Maraca, velho. Diferente da última partida, agora está abarrotado. Cheio de cartazes. É o primeiro jogo. A gente tem que fazer uma excelente partida. E, claro, mano, não podemos tomar gol. Já que gol é um critério aqui muito preciso. Se você vencer aqui por 1x0 e perder por 2x1 lá, a gente avança. Porque faremos gol fora de casa. Então é foco para não tomar nenhum aqui. Aí o BH com a Rasca. A gente começa bem. Gabi, Cebolinha. Olha o Gabi de novo. Passou. Que isso? Que jogada do Flamengo. A Rascaeta abre o placar no bolão do Gabigol. Que de fato não foi nem um pouquinho, Fominha. Gabigol botou Cristiano Ronaldo no banco. E está jogando muita bola. O nosso camisa 9 é o príncipe da Gávea. É o príncipe da nação. E o Palmeiras responde já tentando limpar todo mundo ali. A gente não deixa. Bola para o Rascaeta. Vai, 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 cara. Vai ter contra-ataque. Olha o Gabi. Chamou o Bruno Henrique. Passou o Gabigol. Ai, cara. O maluco ali não veio. BH retoma. É desarmado. E chutão para frente. Escanteio para o Mengo. Mateuzinho cobra curta no Cebola. Dele para o Rascaeta. Pode experimentar. Ficou difícil, né? Dois à frente ali. Não tem como passar. Mesmo assim o Rasca vai tentando. Vai encarando. Achou o Bruno Henrique. E falta nele. Cavamos uma excelente. É bola para o Rascaeta cobrar. E vem na boa, hein, Rasca. Vamos lá. No talento. Rasca no talento. Explode na barreira. Voltou. A Rascaeta matou na caixa. Não. Vidal pega a sobra. Flamengo quer o segundo. Aí o Rodrigo caiu para o Rasca. Limpou. Trouxe ela para o Gabi. Quase, quase. Ainda Vidal. Flamengo com a sobra. O BH não entendeu, né, cara? Ele demorou para passar. Opa, opa. Apresentação para o Bruno Henrique. Ele traz ela. Não tem ninguém na área. Vamos, BH. Agora tem. Agora tem o Cebolinha. Tocou atrás. Voltou no BH. Não, cara. Mano. Cebolinha hoje não está jogando bem. Não sei se vocês perceberam. Então vamos lá. De Marinho no lugar dele, cara. E Cristiano Ronaldo, por enquanto, fica ali no banco. Porque o Gabi está jogando bem. Aí o Palmeiras correndo com o Nandes. Vamos lá. Vidal não deixa, cara. O cruzamento ali perigoso. A defesa tira a volta. João Gomes. É agora. Bota no chão. Vamos lá, Mengão. Opa, toma. Que é de graça. Gascaeta limpa, humilha. O cara tem família, mas ele está nem aí. E esticou esse bolão para o Gabi. Aí girou. Ah, cara. Para bater, mano. Gustavo Gomes fecha a frente. Rodrigo Caio. Bota ali. Marinho. Chama o Gabi. Limpou o Minimício. Pediu. Bolão. 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 Olha o Marinho. E o Everton. Marcelo Lomba. O goleiro. E o Palmeiras invade a área. Rodrigo Caio travou. João Gomes mata ela na caixa. Já toca para o Gabi. Para o Arrasca. Para o Gabi. Agora no Marinho. Cara, eu estou tentando. É no Bruno Henrique. Ele estava sozinho. Não sei o motivo. A bola não foi ali. Agora vai. Vamos lá, Bruno Henrique. Ah, Arrascaeta. Limpou. Já viu o Bruno. Aí sim. Vai. Chega na boa. Apareceu o Marinho. Minimício para cima deles. Limpou. Chegou para chutar. Está difícil. Olhou a bola no Gabi. Aí sim, bebê. Vai Gabi. Limpa. Toca no Marinho. Não. Passa essa jogada aí. O Palmeiras marca bem demais. Rodrigo Caio manda. Vidal não domina. Vai Rodrigo. Para a jogada. Nem que seja fazendo falta, time. Não deixa a tabela. Mata o jogo. Mata aí. Pode ser expulso. Pode. Ih, clima. Nossa. O clima pesou e está expulso. Felipe Luiz, cartão vermelho. Ele peitou ali. A gente teve que trocar a expulsão pela tentativa de não gol, né? Vamos ver essa cobrança de falta. Agora com a menos o Flamengo. Olha o Jorge, ex-rubro negro. Carimba a defesa. Valeu a expulsão do Felipe Luiz. Time está com a menos, mas evita o gol do Palmeiras. E não tem acréscimo verdão. Vai de novo. Arrasca. Eta acompanha até o último segundo. Bate ali para o meio no Gabifim de papo. O Flamengo vence e não toma gol em casa. O que é muito, muito importante. Rubro negros vão à loucura. A torcida agradece. E os jogadores também. Ficou bem claro, né, cara? A gente ainda tem uma pequena chance no Brasileiro. Mas a nossa vida boa vai ser sonhando com essa Libertadores. Vamos focar em deixar o time inteiro. Mas agora a 29ª rodada contra o Botafogo. Tudo isso no próximo episódio. Tamo junto. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.